O mês de setembro chegou e com ele muitos doramas novos e os dramas mais aguardados deste ano vão estrear este mês. Hello, Dorama Evers! Eu sou Adriana Naclis e como vocês bem sabem, a Covid-19 afetou a programação das filmagens de alguns desses dramas que estavam previstos para estrear em agosto e tiveram que ser adiados para setembro. Muitos dramas listados neste vídeo ainda podem sofrer mudanças em sua data de estreia. Bora conferir quais são os dramas coreanos que estreiam em setembro. E a primeira estreia de setembro é um drama com um plot que sempre funciona para as comédias românticas. Narrando a história de amor entre dois amigos, para quem gosta de um enredo bem docinho, Love Revolution tem tudo para agradar. O drama estreou no dia 1º de setembro e é estrelado por Park Ji-hun e Lee Hoog. O drama é baseado num webtoon de mesmo nome e conta a história de amor e amizade de um cara que se apaixona por sua amiga à primeira vista. Ele tenta conquistar ela, mas ela não tá nem aí pra ele. Mas aos pouquinhos ele vai amolecendo o coração dela. E para a segunda estreia do mês de setembro, prepare a caixa de lenços, porque a menza vai mexer com as suas emoções. O drama é estrelado por Ji-su e vai contar a história de um jovem diagnosticado com câncer terminal. Ele vai e volta entre a sua realidade, onde ele luta contra o câncer, e o mundo dos sonhos, onde ele vive aventuras emocionais. O drama também estreou no dia 1º de setembro e também é baseado em um webtoon. Para os amantes de suspense, Lie After Lie é um prato cheio. Afinal, o drama estrelado por Lee Hoery é um romance com uma boa pegada de suspense. O que drama vai contar a história de uma mulher que arrisca sua vida com uma mentira para poder reencontrar a sua filha biológica. Ela vê a sua vida mudar indo do céu ao inferno ao ser acusada de assassinar o marido. Se você é fã do seriado Black Mirror, SF8 tem tudo para agradar você. SF8 é um projeto crossover entre MBC e algumas outras produtoras. Ambientada no futuro, SF8 é um seriado de antologia de ficção científica, onde pessoas sonham com uma realidade perfeita por meio dos avanços tecnológicos. Os episódios 4 a 7 irão ao ar em setembro. O projeto estreou no dia 4 de setembro. E a próxima estreia, Man Inha Veio, segue a história de um cara que milagrosamente sobrevive a um acidente. E ele fica com a mentalidade de uma criança de 7 anos. O drama vai explorar o seu processo de vingança e o seu relacionamento com duas irmãs gêmeas. Gente, eu achei o plot super confuso. Não sei como isso vai funcionar. O drama estreou em 7 de setembro. Notícia boa para os fãs de Parque Bugã. O ator deixou um drama gravado antes de se alistar no serviço militar. A Record of Youth estreou no dia 7 de setembro e narra a história de jovens que estão tentando conquistar o sucesso na indústria da moda. Um aspirante a modelo e ator. Um aspirante a maquiadora. E um aspirante a modelo que quer conquistar o sucesso do seu jeito. Sentindo falta de um drama de comédia? Então Zumbi Detetive é o que você procura. Eu pessoalmente adoro dramas de comédia. Estrelado por Choi Jin Hyuk, o drama narra a história de um zumbi que se torna um detetive que está em busca da verdade sobre o seu passado. Ele acaba se juntando com uma jornalista investigativa que é super otimista, tá? E que tem um forte senso de justiça e tal. Aí pensa, a gente já consegue imaginar as confusões que esses dois vão se meter, né? O drama estreia no dia 14 de setembro, então já anota aí na agenda. E a próxima estreia dessa lista é Oh San Kiwang Villa. É aquele drama que vem carregado de esperança na humanidade. O drama é sobre pessoas que se reúnem em uma casa. Elas começam como estranhas, tipo assim, não te conheço, não quero nem saber quem tu é. E que aos poucos elas vão se aproximando, vão se abrindo e vão se permitindo se conhecer e acabam desenvolvendo sentimentos de amor e amizade umas pelas outras. A mensagem que o drama quer transmitir é que não importa o quão difícil esteja o mundo, o calor inestimável do amor ainda existe nas relações humanas. O drama está previsto para estrear no dia 19 de setembro, então anota aí na tua agenda pra não perder essa estreia. More Than Friends promete fazer a gente suspirar e passar raiva. O drama conta a história de dois amigos que se apaixonam, porém eles não são correspondidos. Isso ao longo de 10 anos. Então a mocinha, tipo cansada de sofrer, decidiu seguir em frente. Segue o baile. Aí ele, o mocinho, percebendo que ela não tá mais nem aí pra ele, decide que agora ele quer ficar com ela. O drama está previsto para estrear no dia 25 de setembro. The School Nurse Files é mais uma produção da Netflix e pessoalmente é o drama que eu mais quero assistir dessa lista. Será um drama de fantasia baseado em um romance de mesmo nome, que conta a história de uma enfermeira que persegue, exorciza fantasmas, assim, de uma maneira única. Ela acaba se juntando a um professor, vivido por Nanji Ryuki, que tem uma aura super poderosa e tal, e assim os dois juntos vão solucionar mistérios. O drama está previsto para estrear em setembro. Não tem uma data definida pra passar pra vocês. Eu só sei que vai estrear na Netflix. E a próxima estreia dessa lista é uma comédia romântica. 18 Again, ou 18 Again, como vocês preferirem, é baseado no filme 17 Again, ou 17 Again. Quem já assistiu o filme 17 Again já conhece a história. O enredo do drama vai girar em torno de um homem, que tá com o casamento falido, acabado, que milagrosamente volta a ter o seu corpo de 18 anos. O drama está previsto para estrear este mês. Eu não sei a data certinha que ele vai estrear, só sei que vai estrear em setembro. Sente o poder deste elenco, com nomes como Se-ryon e Go-kyon-pyo. Private Lives narra a história de pessoas que compartilham, fabricam e roubam suas vidas privadas. É sobre um grupo de vigaristas que usam todas as suas técnicas para divulgar a principal vida secreta da nação. O drama está previsto para estrear este mês, mas ainda não tem uma data definida. E esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou comigo até agora, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. E também comentar qual desses dramas você está mais ansioso para assistir.